Você deveria ter vergonha, Brasil, ficar fazendo negócios com o Rocia, quando poderia estar todo ferrado como eu. Ei, 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 Ucraína, quem você acha que é pra eu falar assim com o Brasil? Ah, fica de boa, Rússia, esse negócio aí é ciúmes, eu só não esperava que a Ucrânia fosse estar tão putinha. Eu só tô pedindo uma ajudinha militar, me dá um tanque de guerra pelo menos. Meu filho, se eu te dar um tanque de guerra já é metade do meu orçamento da defesa. Eu pensei que você tinha grandes investimentos em forças armadas. É, eu tenho, né, mas a realidade é que vira tudo aposentadoria e pensão de militar veiaco. Ó, tu apaga esse comentário aí que tu sabe que é verdade. Estados Unidos, ei, e tal um pouquinho daquela ajudinha, hein? Agora não dá, Ucrânia, tô tendo que lidar com Taiwan agora. Ah, vá ver se eu tô na esquina. É, vá ver se eu tô na esquina. O que? Por que Taiwan tem a mesma voz que China? Oh... Deu pra ver ficha caindo daqui? Oh, whatever, é meu último aviso, China. Não ouse invadir Taiwan. Como que eu vou invadir o meu próprio território? Eu já coloquei billions of dollars apenas para militarizar Taiwan. Você não faz drogar isso. Por que você não usa esses bilhões para outras coisas, como, sei lá, ajudar seu próprio país? What? Está dizendo para usar os impostos do meu povo para transformar em qualidade de vida? O que acha que eu sou, socialist? Não, mas morro com certeza. Oh, that's enough. Ucrânia, pega estas armas, desce o cassete nele. O quê? Você ouviu bem? Eu te dou permission para usar os meus mísseis contra a Russia. Go, go, go! Ah, eu... Fá com tudo, Ucrânia. Estão torcendo por você. Ucrânia, Ucrânia. Eu não faria isso se fosse você, principalmente vocês de acidente. Lembre-se que vocês são pequenos e minhas bombas são grandes. Não dê ouvidos a ele, Ucrânia. Mete bola. Ucrânia, 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 Ucrânia. Briga, 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 briga. Ucrânia, 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 Ucrânia. O quê? Você pediu por isso, Rússia. Slava Ucrânia. POR AÍ! Mais alguém? Eu... Eu... Eu ainda tô vi...